Arroz e feijão são alimentos indispensáveis na refeição do brasileiro Mas os dois produtos registraram uma série de aumento no preço desde o ano passado Aumentou muito, a gente comprava um arroz bom na faixa de 12, 13 reais Hoje você compra mais ou menos é 18, 20 reais De acordo com os dados da IBRAF, o preço do feijão subiu quase 20% no ano passado Em relação ao arroz, a saca registrou aumento superior a 45% O aumento do preço do arroz e do feijão não impacta somente o valor final da compra do mês da dona de casa Nós viemos até esse restaurante para saber como é que os estabelecimentos fazem para lidar com a alta dos produtos A alta é essa que já foi sentida na hora de renovar os estoques Tive um aumento considerável e a gente tem procurado adequar nas compras, comprar em maior volume Aproveitar quando os mercados estão com preços mais acessíveis Neste primeiro momento, o gerente garante que estão segurando o aumento para não repassar o consumidor A gente adotou por manter o preço da nossa comida, devido ao consumidor final A gente pensa em vender com mais volume e manter o preço para o cliente que é o que paga nossas contas